E aí, Yuri Pedrada? Caprichou, hein, malvado? Ô, mu, o que aconteceu entre a gente? Tão de repente se apaixonou Mesmo longe eu tô na sua mente Vou ser carente E ela que acaba com a minha vida Senta que cata demais Bumbum grande me hipnotiza Senta vida e contrai E ela que acaba com a minha vida Senta que cata demais Bumbum grande me hipnotiza Senta vida e contrai Contagem regressiva e vem 3, 2, 1 Sem tapa tropa do mantém Tem, tem, tem O Pupo dela joga de cem Bebê tem de duzentos também Parece que é fechar meu coração, mas não Hoje eu tô solteiro no pião, morrão Giro lá na adega do sabão, com o vão Parado, tô de copão na mão E ela vem, sentando pra tropa do mantém, tem pra ninguém Te amo as amiguinha, casua, senta tão bem Te amo essas putinha pra curtir no meu areia, então vem, então vem Na contagem regressiva e vem, três, dois, um Senta pra tropa do mantém, colo do pé É meu lado mau, meu lado bem Deixa que nela eu jogo as de sangue E ela que acaba com a minha vida, senta, que cata demais Contagem regressiva e vem, três, dois, um Senta pra tropa do mantém, tem, tem, um O pulpo dela joga de cem, bebê tem de duzentos também Porque melhor que ela não tem E aí, Yuri Pedrada, caprichou, hein, malvado?